Ativando o protocolo de defesa para todas as posições no setor. Localizando o alvo. Lançando granada. Lançando granada. Localizando o alvo. Granada preparada. A república tem um novo aliado Desempenho inferior de defesa Setor perdido para a república Novas giro-crisas chegando Granada armada Você está com defesa unidade Sua incompetência me forçou a alterar meu plano de batalha Impecável Defendam essas posições e não deixem os clones capturarem nenhuma delas A república tem um plano de batalha 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 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.